Música Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo digital online, eu tô aqui com Alan Fala galera, beleza? Com excelência gamer Fala pessoal, beleza? Beleza galera, temos alguns easter eggs, um glitch bem legal pra mostrar pra vocês e bora lá E seguinte galera, vou mostrar pra vocês hoje alguns easter eggs, mais alguns defeitos no jogo, né? Que a gente quer ver se vai consertar no PS4 ou não E também um glitch bem louco, beleza? Então bora lá, nossa senhora, velho Que isso, Mike Bora? Bora? É, mano Minha, sai, Mike Nossa Vamos carregar o Mike, então Nossa, que zoado, mano Bora Cadê vocês, velho? Tô indo Já vocês sumiram, mano? Deixa eu marcar a paradinha aqui O que é que, velho? Sai, mano Bora Nossa, velho Caraca, velho Como assim? O galinhão voou, mano É, finalmente É, mano, ele criou asas e voou, minha, mano Nossa, tá insano hoje, hein, velho Nossa, mataram o motorista ali, mano É, mano, eu vi, hein Eu vi essa zoeira, hein Hoje eu não vou estourar pneu do Mike, não, mano Tá louco Ah, polícia por quê? Me explicaram tudo, mano Polícia por quê? Porque você é um ruê-ruê, mano O cara dirige atrapalhando todo mundo na rua e tá perguntando por que polícia, mano É, cara de pau, né Nossa, eu não sou ruê, mano Eu não sou Chegamos? Chegamos, moço Onde que é? Onde que é? Aqui, ó Aqui Também tô vendo Eita, o cara quase atropelou o texidão, mano Pois é, mano Cheguei Estacionar aqui, ó Estacionar Ah Aí Vou estacionar certo aqui na calçada aí, ó Pronto Tá Nossa, certinho Tá, eu já sei qual que é também aqui Bom, galera Então tá aqui Nosso primeiro easter egg de hoje Deixa eu pegar meu rifle aqui Cuidado comigo aqui, hein, Galeão Sim Seguinte, galera Olha só Essa fonte aqui É... Quem mandou pra gente Foi o Carlos Henrique E ele notou uma coisa que realmente faz sentido E é bem legal Olha só essa fonte aqui Como que parece a fonte do Yahoo, né É... Pra quem conhece o Yahoo Sabe que essa fonte aqui A cor Lembra bastante É... O Yahoo, né Quem mandou de novo foi o... Carlos Henrique Fruit of the Vine Wine Mercantil Tá, aqui é uma Uma loja de vinho, né Mas realmente lembra muito A fonte Do Yahoo Pode ser aí Rockstar fazendo uma referência Ao Yahoo, beleza? Olha só Pode vir aqui no V É... Parece aquele Y Só que sem o... O cotoquinho aqui, né, mano Mas parece pra caramba Realmente Muito bem notado Beleza? Então bora lá pro próximo Ó, e olhando daqui, ó É amarelo e roxo É as cores do Yahoo Olhando da onde? Daqui, ó Lá na outra Lá atrás É mesmo Caraca, peraí que eu não vi ainda Ah, é verdade mesmo Amarelo e roxo Bem legal esse easter egg, galera Então bora lá E se também quiser mandar O seu easter egg no Facebook Nosso grupo do Facebook De easter egg Tá aqui na descrição É só você entrar lá E participar Pra poder aparecer aqui também Beleza? Peraí, mano Ó o Thor aqui também, velho Que a gente mostrado Ah, é mesmo Só que maior, né É Sim Só que ali atrás também Tem um quadrado ali Que lembra Minecraft Por isso a galera conhece bastante Esse easter egg Como de Minecraft, né Sim, sim Isso mesmo Bora lá, então Vai lá, vai lá Vamos lá, mano Que hoje tem um monte de coisa Pra mostrar mesmo Hoje tem bastante coisa, velho Ih Nossa Pior que meu carro Não é tão rápido assim, mano Não vai tão rápido Ah, fi Beleza, o Espiralça Isso Cadê você? Min Min Nossa É, estou sentindo Que é de propósito Não é, não Ô Tô vendo alguém atirando, hein É, mano Tô atirando nesse pedestre, mano Ah, fi Pedestro, mano É, no pedestre, mano Pedestro, mano Se ela também não coopera, mano Ah, fi Olha, olha Tyrus Minha, nossa Vou até sair de perto Porque senão Eu tô te dando Eu ia ficar louco É, mano Easter egg Deixa eu dar Minha Não mataram a mulher ali, mano Por que que vocês fizeram isso? Nossa Aí é a delegacia Ô, Mike Não é bate-bate, não, mano Mentira Não é a delegacia, não Você dirige muito bem, cara Parabéns, mano É, mano Obrigado Galinhão é um bom dirigidor, mano Deixa eu lembrar o que é aqui Esperar o Mike Nossa Vamos lá Vamos lá Ih, mano O Onyx tá levando o texudão, hein É, mano Tá me levando pro cantinho ali, mano Tô ligado, hein Oi Pera aí que eu tô tentando lembrar O que que é aqui, mano Ah, fi Não é aquela parede meio Meio invisível lá? Não, era Aqui é um lugar muito louco, ó É, mano Ué Se ela tá perdido É o elevador aqui, velho Se ela não tá perdido, galera Ah, fi É o do elevador? É, mas eu não tô achando Calma aí, mano Pela marcação no mapa ali Você tá bem errado Nooo Nooo Não, você A marcação você passou bem dela? Ah, não, né Do outro lado da rua ali Viajei Não é nada, não Não é elevador, não É um easter egg Olha aqui, ó Uh Quase batemos no easter egg Ah, tá Beleza, beleza Lembrei também disso aqui Nossa Ó, esse daqui Quem curte a banda Vai ter que falar se é verdade ou não Porque eu mesmo Não tô ligado Olha só, galera Esse daqui Segundo consta É um easter egg É... De um disco Do grupo Metallica Tá Quem mandou foi o Lucas Magnabosco Magnabosco? Magnabosco É, mano Então tá Que não, mas Fia da puta, né Bom, daqui, ó Olha só Pode ver aqui escrito Deixa eu mudar um pouquinho a posição aqui também Tá escrito ali, ó Cunning Ou... Acho que é Cunning, né? Cunning Stunt Pra quem conhece Metallica Sabe que existe um disco Segundo o inscrito Eu não conheço muito de Metallica E existe um disco também Com esse mesmo título Cunning Stunt, beleza? Um álbum, né? Então tá aí Uma referência clara A Metallica Em Rockstar, beleza? Em GTA V, beleza? Em Rockstar Deixa eu ver uma coisa aqui Pera aí Ah... A, B, C, D A, B... Mas que não sabe brincar, mano Ah, fio Aqui, mano Só por... Não, não, não Ó, ó Ah, bom Bora, pra você Pra você que curte Metallica aí Diga aí nos comentários Se realmente existe Esse álbum Ele colocou uma foto aqui pra gente Que realmente tem mesmo É... Um... Uma faixa ali, né? Do Metallica Com esse nome, beleza? Beleza Bora lá Vamos pro próximo Isso O Mike vem com essas chimbicas aí, velho Você fica atrasando, velho Não é chimbica, mano Fica andando de centopeia, mano Ah, fio É É, mano Isso aqui é tentação Porque é muito pneu Pra o tecido não estourar É, mano Você gastar dinheiro com blindagem, mano Ah, que jogando dinheiro fora, mano Por isso que ele tá se babando aqui, mano É, mano Tô perdendo diversão, mano Ah, agora sim Ah, agora sim, hein Agora não é mais hashtag AlanPerdidão, mano É, mano O Alan não sabe nem se perder, mano Nossa O que você acha de dar um C4 no teu carro Bem coladinho É, mano Vai sair pneu voando até pela sua orelha, mano Peraí, deixa eu ver esse aqui Ui, ui, peraí Você fez um TSDzinho antes Nossa Susto Ih, peraí Tô sem bala, peraí Nossa Senhora Tá aqui, ó Bom, galera Como vocês podem ver aqui A gente já mostrou uma vez Uma coisa parecida com essa É mais um defeito aqui no jogo da Rockstar Que é o seguinte O estagiário que fez isso aqui Ele fez o seguinte, olha Você pode ver que aqui, ó É tipo uma... Uma porta de um elevador, né Só que se você for dando tiro aqui, ó Fica a marca de vidro E você vai chegando perto, olha só Ele vai sumindo, mano Olha aqui, olha Chega perto pra você ver Olha que louco, mano Sim, tá tudo glitchado no negócio Meu Deus do céu Que troço mal feito, cara Se você está chegando a Rockstar Eu vou te falar, mano Olha aí, ó Minha nossa Viu? Desse lado aqui ele não aparece nada Você viu? Olha aqui, ó Deixa eu ver se o barulho é de vidro Peraí Tá vendo? Sim O barulho não dá pra saber É porque na verdade... Ó, será que não dá pra subir lá por cima? Eu que não vou pegar esse elevador É que na verdade tem um vidro ali, né Strawberry Tô tentando passar aqui Mas, cara Ó Dependendo da câmera que você muda Parece que tem uma lanterna, ó Ele muda o foco Olha lá Sumiu os bagulhos Olha lá, ó Ó, vem cá Sim, bem zoado mesmo Teixão, vem pelo lado aqui Que dá pra ver os tiros que você deu lá No vidro lá embaixo, ó Deixa eu ver Olha lá Olha aí, olha ali Ah, é mesmo Minha Nossa, cara Só que aqui... Ah, eu acho que os caras pegaram a parte desse vidro aqui, hein Sim Mas olha só Se você chega perto do... Da porta Tem hora que ele some Tem hora que ele aparece Tem mesmo Ei Pô Hã? Ó o cara do carro me atirando lá, véi Que isso? Como assim, véi? Lá atrás, lá no fundo Naquele carro branco lá É, mano Seria uma pena se você morresse... É, é, é Bom, galera Então tá aí Mais um bug pra vocês Ou então um erro no jogo Quem mandou isso daqui Foi o Pedro Hidalgo Então salve pra você, cara Valeu pela sua contribuição Relembrando que você pode mandar o seu também Lá no grupo do Facebook Tá aqui na descrição, beleza? Então bora lá Beleza Beleza, mano Bora correr que tem mais coisa pra mostrar, mano Aonde? O que, ó? Os mapinhas, né? É, são as linhas do metrô, né? É, mano Eu vou com o Mike Você não sabe dirigir, mano Nossa, o meu carro Pera aí Entra todo mundo aí, véi Que aqui tem muita vaga, mano Ih, mano Tem muito pneu, não Muita vaga Tem mais alguma turma ou não? Não Olha o taxidão lá, véi Bem de boa, né? Você viu? Ele tá insano, véi Bom Deixar o glitch por último, né? E vamos lá Vamos lá no... Isso Ah, mano Você não quer vir no carrão aqui, mano Eu quero ir incomodando você Eu percebi, mano Parece um pernilão enchendo o saco Um pênis longo Nossa, o taxidão atirando em você Nó Ê, mano Tá insano, mano Cadê? Ele quer tretas, velho Ai, rodei Tretas Minha, nossa Não é loucura, mas tá rodando, mano Ah Já vamos chegar, porque é rodovia que dá pra acelerar bem Você que pensa, véi Todo GTA Online é uma loucura Nó Deixa eu ver o negócio aqui Minha Nossa, véi Atropelei um viadão, né? Nossa, mano Tentei abrir o paraquedas Não deu Nossa, NPC Foi um NPC, véi Vem cá, ô arrombado Atira, mano Atira Boa Ê, mano Vamos lá Os caras não respeitam mais texudo no meio da pista, véi É, mano Os caras passam por cima achando que é bosta, mano Ah Só porque parece, acho que é, né? Ó o outro Sai pra lá Nossa, eu te ajudei, hein, mãe Ah, tá Obrigado Vai, véi Nossa, cara Que zona É, mano Zona do carvalho, mano Ah, af, 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 af Beleza Tamo chegando já, hein O carro tá parecendo uma chimbica velha Mano, tô fudido já É culpa do galinhão, mano Culpa minha Meu Deus Ó, chegamos aqui na usina hidrelétrica Consegue, será que dá pra subir aqui? Aí Nossa senhora, véi Nossa, quem que atirou, véi Ninguém, você bateu, furou o negócio Ou, não Ou foi o texudão, não sei Eu? Tá maluco, mano? Ali, ali apareceu que foi você, véi Eu? Tá maluco? Não fiz nada É, o jogo falou Esse lença matou mais É Você tá querendo enganar quem, mano? É, mano Foi o Mike que entrou com essa chimbica velha Mas tinha que entrar mesmo Nos lugares Tinha que saiu Inflamáveis, mano Saiu o pneu vando do que é lá, mano Sobe, sobe, sobe Festa Festa do pneu, mano Pode subir aqui? Nossa, olha os tanques bugados, véi Pois é Esse eu queria mostrar Os glitch Nossa, glitchou tudo, mano Dá pra ver por dentro Se você apertar R1 R1? E olhar, né? Ah, é? Nossa, a gente fica escondido aqui R1 ele dá aquele cover, né? Sim Nooooh Dá um beijo Achamos um bug, galera Foi por isso que eu explodi, cara Foi pra mostrar o bug, mano Nossa, se entregou, galera Nooooh Não, não, não Não Vocês estão falando que fui eu, mano Então vocês estão falando Se fui eu, mano É pra mostrar o bug, mano É, mano Vem cá, vem cá Quem mandou esse aqui foi o... Leandro Silva Valeu, mano Ah, tá Esse daqui eu já vi Ah, o primo do Thiago Silva Galera, seguinte Todo mundo que está assistindo Já sabe que a gente está procurando Alguns erros Pra ver se no Playstation 4 Vão arrumar ou não Ou no Xbox One Ou no PC, né? Olha só Um erro de textura aqui, ó Você pode atravessar o corrimão, ó Corrimão aqui Tá só de... Ai, mano Caiu Qual corrimão? Qual corrimão? Tem uma escada ali, ó Sobe, mano Como é que eu passo ali, velho? Olha só, galera De novo, ó Você vai chegar aqui, ó Você atravessa qualquer corrimão aqui, ó Ih, aqui não passou Aqui passei, tá vendo? Atravessa mesmo Esse viu aqui, ó Olha lá, ó Vou tentar ficar com ele no meio do meu corpo Olha lá, tá vendo? Uhum Aham Fiquei com o corrimão No meio da minha barriga, mano Ficou com o corrimão atravessado em você, mano Minha nossa Cai Eu tô achando que isso daqui é pra trollar, hein Pra quem... Nossa Valeu, hein, Mike Sou roubado Ah, filho Sai de cima de mim, galeão Sua bichola Vem cá Tô querendo subir aqui, velho Nossa, mano Quero mais dizer que você se foda agora também, mano Aí, mano Chega, agora amiguinho Pronto, vai É, mano Amiguinho, mano Vamos fazer um pouco de parkour aqui, mano Vamos, vamos se jogar em cima da minha... Droga Bom, quem mandou isso daí mesmo foi o Leandro Silva Então um salve pra você Ele fez até um vídeo lá Foi bem legal Eu mesmo que encontrei o vídeo dele Então tá aí, Leandro Silva Um salve pra você Valeu mesmo pela contribuição, beleza? Ué Eu acho que eu buguei aqui, mano Enquanto isso Eu vou providenciar um carro Para os senhores Eu não consigo sair daqui, mano Tem uma escada, não tem? Sobe a escada Ah, nossa Desculpa Aqui, ó Esse aqui Esse aqui eu acho que é um É um cano de passar merda Olha a grossura que o bicho é Ó É mesmo, velho Tá chamando o carro, Leandro? Não, eu vou achar um carro pra vocês Ah, uma chimbica? Isso quer dizer, né? Não, um carro bom aqui, ó Tô escolhendo a dedo, velho Ah No Ih, não O carro rampou por cima do meu No Acidente, mano Nossa Volta aqui, mano Nossa, alguém quase arrotou, hein, mano Que eu vi Fugiu, mano Ah Bem assim É, mano Eu não sou que nem vocês Você é peidando na calma, né? Ah, velho Chamei a polícia pra mim Valeu, mano Valeu, Guilhão Vambora, vambora Viu, Mike? Eu peguei esse Porque tá bem difícil O chão desse Eu tive Eu tive que engolir o arroz Porque ficar arrotando Tem gente que tá almoçando, mano Ah, filho Fica falando de arroz, credo É, mano De gente que fica vomitando E comendo de volta, mano Ah, filho Que nojo Fica falando de cano De passar merda, mano Ah É, mano Fica falando de gente De gente que tava falando De repente voltou a comida Comeu de novo Aí voltou de novo Nossa Nossa Fica falando de corrimão Essas horas tem gente Comendo corrimão, mano É, mano Essas horas tem gente Comendo cano de passar merda Quer dizer Esses dias A gente tá comendo confete com piru Ué Nossa senhora Que isso, velho O NPC é insano Letra de nós, velho Véi, tá difícil aqui, hein Vem aí, mano Vem aí, vem Chega, mano Chega pra meu amigo Vem cá Oh, o Bacezinho Com piruzinho Deixa eu ligar aqui Meu amigo Meu amigo Bickman Quer dizer Lester Como assim, mano Pô, o carro não explode, velho Como assim Onde que eu tô, Mike Esse é o motor Mais resistente Que eu já vi Então, o João Pedro Mandou a parada ali Que é só um Uma cerca bugada, né Sim Aí junto Eu acabei achando Um limbo Bem louco também Nossa Mike, muito descobridor De limbo, mano É, cara Senhor polícia É bom trabalho Senhor polícia Tem que pegar Esses cowboy viado Passarinho também, viu Isso aí, mano Passarinho não Como é que é, mano? O que você falou? Não, não falei nada A sua arma me atravessou, mano Vamos subir aqui, ó Vem cá, vem cá Beleza Sobe aqui Esse Mike adora um glitch Adora o quê? Nossa Olha o Mike Voando ali O glitch é esse, né A gente tá flutuando Anda pra lá Olha pra cá Também Arrombado Aqui a gente flutua mais ainda Deixa eu ver Pera aí Aqui a gente sobe no nada Sim E aqui continua flutuando Louco, hein, cara Ó Cuidado pra não cair pra cá Ah Nossa Nossa Tá limpada, velho Ó, buguei Sobe de novo, mano Aí, ó Sobe no nada Continua andando E aí Vai andando Vai pra lá agora Pra lá? Isso Olha que louco Estamos andando no céu Pra quem achou que aquele glitch De andar no céu tinha acabado Aí, ó Minha Nossa, caí Só subir de novo, hein Você não achou um limbo? É, pra cá No caso Eu usei o Olha, ó Usei esse negócio flutuante Que ele achou Pra cair aqui E a gente cai aqui, ó Ah Vem andando agora Tem uma hora que a gente cai Dentro desse buraco aí Aí Ah, caiu Nossa Pra cá agora Nossa, cara Que Puta, pra quem tem claustrofobia Isso aqui é uma delícia, hein, velho Olha Pra trás Vai lá, Alan Pra onde, mano? Olha lá Olha o que o Alan vai fazer, ó Você pega o O cover, né? Minha Nossa, velho Tá tudo bugado aqui Vai, vai Pega o cover? Calma, ainda não Espera o Alan Entrei Pega o cover aqui, ó Tá vendo? Com R1 E anda pra lá, ó Até a hora que você bugar, ó A hora que você bugou Saiu do cover Começa a correr, velho Tá Pra mim aqui você tá Não, pera aí Você tá sapateando, hein, Mike? É, mano Não, tem que ser o cover aqui Deixa eu dar um lá E aí onde você tá Não adianta Ó, o Mike tá assim, né, velho Entrei Pra cá Pra mim tá bugado aqui já, velho Pera aí Isso Isso Vai, vai Corre, corre Corre, corre, corre What the fuck, velho? Nossa Não, ele tá muito pra lá, lá Pega a cover de novo Peguei cover Isso, vem andando Andando normal Sem correr Aí, corre nessa direção, hein Aí, corre, corre Tá vindo, tá vindo Foi Nossa, que Caralho Que louco, mano Mano Quem descobriu que foi você, Mike? Sim Caraca, velho Esse aqui é animal, hein, meu Cuidado que você cai, Tachino Ah, é Cuidado mais pra frente Que ele vai cair Ué, e pelo jeito parece que é aquele mesmo lugar lá onde você pode tirar na polícia Não é não? Será que dá pra... É, isso nesse momento tem Ó, aqui, ó Aqui tem uma saída pra ela Ah, não dá pra tirar Sabe aquele lugar que você sobe num negócio de lixo e cai dentro? Sim, aham Eu acho que parece que é o mesmo, né? Será que ele passa a tiro? Vamos ver É, aqui parece que não Passa aqui em cima, passa Pra cima, passa mesmo Ó, no carro do Alan Putz, foi mal Caraca, velho Esse limbo é animal Bom, galera Quem mostrou pra gente... Ah, mano, eu caí Caiu? Ah, não, que eu vou ter que mostrar de novo, cara Muito louco esse limbo, cara De boa, passinho de entrar Sim Bom, galera Seguinte, ó Vamos mostrar pra vocês aqui uma coisa Ó, seguinte Até a hora de subir aqui, ó E subir no nada Quer ver, não? Assim, ó Aqui, ó Esse de subir no nada e ficar andando aqui invisível Quem mandou pra nós Até essa parte foi o João Pedro, né? O João Pedro O João Pedro ensinou a gente a andar no nada, beleza? Agora, a partir daqui Quem mostrou Quem descobriu isso daqui foi o Mike, né? Isso Aí, aí Caiu aqui no meio do... Aí, aí Minha... Ó, tem polícia vindo pra mim Nossa, velho Olha que bugado Aí pega um cover aqui, né? Isso Aí vai andando normal, né? Isso Peraí que eu não consegui, peraí Pegou o cover Vai andando normal A hora que você... Só correr agora Agora é só correr Corre, mano Corre, mano Corre, você sai Aí Boa Nossa, cara Achei... Nossa, muito foda esse glitch, cara Muito foda Tá pra sair aqui? Tá pra sair Nossa, eu saí Mata esse bombeiro lá, velho Pra vir, polícia Ih, saiu Nossa, velho Ó, a polícia tá vindo A polícia tá vindo Veio Dá pra matar a polícia de boa aqui, velho Peraí, deixa eu ver até onde dá pra ir com esse limbo aqui Peraí Ah, eu acho que dá pra vir Dá pra vir aqui também, hein? Ó, dá pra vir por aqui Por aqui também Nossa, cara E é grande... Ah, eu saí pra fora Aham Ele sai aí Nossa, atravessou a parede Olha onde que eu entrei aqui, ó Caraca, velho Explodiu o carro da polícia Tô bugadão aqui Nossa, cara Ó, achei muito foda, hein, galera Tá vendo? Primeiro glitch aí Aí, caí de novo aqui Vai explodir o carro da polícia Vai explodir? Vai Como é que eu saí daqui? Nossa, explodiu tudo, velho Três estrelas ou quatro Onde é que... Nossa, policial Sai, seu rombado Tira no peru, mano Ô, texudão Quer voltar lá? É aqui, ó Sobe aqui, ó Beleza, vamos lá Ó os policiais me procurando, velho Voltam atrás de vocês Vamos aqui, vamos aqui Acho que tá atrás do texudão, hein Deixa eu matar ele Sai daí, mané Nossa Até aqui, beleza Cadê você? Vai no meu carro Só caí aqui na paradinha aqui de novo, né? Sai daí, mano Ui, ferrou Tem policial aí? Tem, peraí Vai, 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 vai Ai, meu Deus do céu Ih, bonequei aqui, velho Ai Vixe, glitch ali, peraí Cara, esse lugar aqui Isso tá atrás do bicho, né? Esse lugar aqui é todo glitchado, velho É mesmo? Vai lá Vai, mano, vai, mano Vai logo, vai logo Ah, deixa eu ver O pessoal tá falando que é só nas opções pra travar a mira Deixa eu ver É mesmo Pro outro lado Ah Morreu, ih, morreu Opa Onde que é mesmo? Eu também tinha visto Controle Vibração Acho que era a mira Modo de mira, ele tá desativado, tá apagado ali Não sei porquê Fogo amigo Fogo amigo Deixa Padrão Padrão Padrão, acho que é isso aí Só que é isso Onde que tá fogo amigo? Ah, cara Por que tem Esse negócio vermelho aqui no mapa Que é Gangue, né? Tem gangue aí dentro Nossa senhora Meu Deus, cara Tá cheio de SWAT, velho Tô matando tudo Nossa Tô matando Mas não tá funcionando pra mim ainda Puta Não Não tá não Não é esse negócio de fogo amigo, não Foi alguma missão que bugou esse negócio Bom, galera Vocês viram então aí o glitch que o Mike encontrou Muito louco Achei legal Até a forma como você vai entrando A metade dele E depois também como você tem que chegar até lá correndo Muito legal mesmo Então se você curtiu Não esquece de deixar o seu like favorito aí É Acho que é um dos primeiros limpos que a gente acha, né cara? Sim Ui Nossa Nossa, tem muita gente aqui de gangue de polícia Minha, nossa Tem mesmo Uma zona do caramba agora Mas, deixa eu ver O helicóptero derruba o Mike Mas acho que não Vocês querem matar a gangue aí ou deixa quieto? Não, de boa De boa Mas bom, galera Então é isso aí mesmo Ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Como eu já disse Deixa um like favorito Glitch muito insano Tô até agora Achei bem legal mesmo Então é isso aí Falou um tchau aí, Alan Valeu, galera Falou E até a próxima Mike Falou, pessoal Até mais E se vocês verem algum vídeo, galera Do pessoal mostrando esse limbo aí Sabe quem que foi já, né? Isso aí foi tudo Descoberto por nós, mano Vem falar que foi achando o canal de gringos Que é mentira, mano Então é isso aí Valeu E Fui Falou Fui